Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Super Série Você sabe que aqui a gente traz todas as novidades, todos os bastidores e informações sobre as suas séries favoritas, tá? E hoje a gente vai trazer uma notícia ruim que pode deixar muitos fãs, inclusive eu da franquia Chicago One Aquela série famosa, com o coração apertado Isso porque, vou te contar os detalhes, a NBC confirmou a sua grade de programação para as novas temporadas Infelizmente, Chicago Fire, Mad, PD tiveram aí péssimas notícias em relação a todo esse momento, né? A pior notícia possível chegou para nós fãs dessas séries Porque as suas novas temporadas serão adiadas e só retornarão em 2024 O motivo? A greve dos roteiristas e dos atores que está causando um caos em Hollywood Muitas mudanças de produções, né? Os roteiristas estão em greve desde maio E também os atores entraram em greve na última semana Enquanto isso, a NBC encontrou uma solução para tentar preencher o vazio que vai ser deixado pelas séries da franquia Chicago Será criado bloco aí, uma Chicago É uma situação que a emissora tentou ali, ocupando as quartas-feiras com episódios diversos de Chicago Fire, Mad, PD Além de Law & Order, às quintas-feiras Então a ideia é colocar esse tapa-buraco aí Mas convenhamos que nada se compara aos episódios inéditos, não é mesmo? Porque a gente vai ter saudade, né? O atraso já era esperado nos bastidores Pois para estrear uma temporada em setembro, como é comum lá nos Estados Unidos A produção precisaria estar a todo vapor já em junho, né? Eu já estava ali procurando informações Então com os roteiristas em greve a situação fica muito complicada, né? E as gravações aí só poderão começar por volta aí de julho a agosto Dois meses após o planejado para estrear em setembro Então o cronograma não ia dar de jeito nenhum Então, dessa forma, o retorno das séries Chicago One só em janeiro de 2024 Só será possível se a greve terminar até outubro Imaginem só a nossa tristeza de fãs tendo que esperar todo esse tempo Para ver novamente os episódios inéditos Mas a gente também entende todo o lado da greve, tá? Eu acho que será uma verdadeira prova de paciência e ansiedade Mas enquanto esperamos Não esqueça de marcar aqui O seu se inscreva, o seu gostei, tá? E também a gente acompanhando tudo de perto O que está acontecendo sobre Chicago Um alerta sobre toda essa situação Se é que a gente pode encontrar alguma situação disso tudo Sabemos que com o retorno das séries Eu acho que teremos novidades, né? Em histórias mais diferentes Mais ousadas Já que Chicago PD, Chicago Mad Vão passar por essas grandes mudanças Ao decorrer dessas temporadas Outro detalhe muito importante disso tudo, gente É que aqui no Brasil, então Muita coisa vai mudar Porque as séries geralmente estreiam em janeiro No Canal Universal Então estreando lá em janeiro nos Estados Unidos A gente deve acompanhar algo Para abril ou maio aqui no Brasil, tá? Então já vai aguentando o teu coraçãozinho Porque se a gente já tem uma janela aí de quatro, né? Três, quatro meses De quando estreia nos Estados Unidos Para aqui, para o Brasil Então a gente vai ter que segurar o nosso coraçãozinho Porque o ano que vem É só o que temos que fazer É esperar Enfim, pessoal Essa notícia caiu como uma surpresa, né? Não é talvez a melhor notícia que a gente queria dar Mas lembre-se que tudo é bom, né? E vale a pena esperar E vamos torcer para também que essa greve dos roteiristas Chegue a um acordo com um senso e plausível para os roteiristas Enfim, não vamos entrar nesses detalhes A gente volta atualizando todos os detalhes de Chicago Fire MedPD em 2024 Todos os bastidores Você sabe que você vai acompanhar tudo isso aqui, né? Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações O seu gostei O seu comentário É muito importante tu comentar Porque assim o YouTube entende E que tu tá gostando desse vídeo Ajuda muito o canal E aí entrega para mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal É isso Obrigado pela companhia, tá bom? Até mais Tchau 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 Tchau